Vocês já ouviram falar em palmilhas posturais? É diferente de palmilha ortopédica, tá gente? Eu convidei a fisioterapeuta Amanda Cavaguchi pra tirar algumas dúvidas e falar sobre os benefícios que a palmilha postural pode trazer pra nossa saúde. Tudo bem, Amanda? Boa tarde. Tudo bem, Fernanda. Boa tarde. Um prazer te receber aqui, viu, minha amiga? Um prazer é meu, imagina. Escuta, o que é esse negócio de palmilhas posturais? Porque até então eu sempre ouvi falar em palmilha ortopédica. E a palmilha postural? O que que é? Fernanda, a palmilha postural, ela vem como uma nova alternativa pro tratamento das disfunções, não somente dos pés, mas de toda a disfunção da postura que pode ser a de vindas dos pés. Então, até então, as palmilhas ortopédicas, elas tratam algumas disfunções específicas dos pés. Então, ah, tem o pé um pouquinho caído pra dentro, a gente vai lá e confecciona uma palmilha ortopédica pra resolver esse problema. Já as palmilhas posturais, a gente entende que um pé caidinho um pouquinho pra dentro, ela pode desencadear outras alterações na postura, como uma escoliose ou uma dor muscular por algum desequilíbrio muscular. Então, as palmilhas posturais, elas vão procurar encontrar esse problema, se é os pés que realmente estão causando essa disfunção, e aí a gente vai procurar uma forma dessa palmilha de resolver esse problema. Não só nos pés, mas qualquer disfunção que esteja acima também. E o bacana é que as palmilhas posturais é uma palmilha mais, podemos dizer, sob medida. É. individualizada mesmo. É individualizada, não existe uma receita. Então, não tem como você chegar e falar o seu problema pra mim só, e eu confeccionar uma palmilha pra você só pelo que você me fala. Tem que existir uma avaliação bem criteriosa. Então, é uma avaliação postural, por isso palmilha postural. Eu faço uma avaliação de toda a sua postura, não somente dos pés. A gente vai olhar a posição dos pés, posição dos joelhos, do quadril, se existe alguma alteração na coluna. A gente vai fazer alguns testes de equilíbrio. Como por exemplo? Como por exemplo, um paciente que tem uma perna mais curta do que a outra. Por exemplo, quando a gente coloca ele de olhos fechados, fala assim, olha, de olhos fechados, você consegue dizer pra mim se o seu corpo fica parado no espaço ou se ele oscila? Entendi. Se tem, se ele balança pra algum lado, balança pro outro, e ele vai me dar esse feedback. Vai falar assim, olha, parece que não tá legal. Então, já é uma dica. Então, calma. Se a pessoa que tá em casa assistindo a gente fizer esse teste, ela já vai saber se precisa ou não de uma palmilha postural? Dá pra ter uma noção se tem alguma disfunção acontecendo ali com a pisada. Entendi. Então, vamos repetir o teste. Como é que é o teste? Faz aí na tua casa, minha linda, meu lindo. Para tudo, faz esse teste agora na sua casa. Você vai ficar em pé. Vamos fazer aqui, pessoal? Vamos fazer. Vamos fazer, vai. Tem que ser descalço, importante. Tem que ser descalço. Então, vamos lá. Sem sapato, porque o pé tem que estar em contato com o chão. E sem meia também. Sem meia também. Tá bom, a gente tira. Tem que mostrar o pezinho. Vamos mostrar o pezinho. Todo mundo já conhece meu pezinho aqui. Todo mundo zoa meu pezinho aqui. Juninho, vive zoando meu pezinho. O Ronaldo nunca falou. Juninho fala. Vai. Então, fica de costas pra mim. Pode ser de ladinho. De lado, aqui? Isso. Tá. Abre um pouquinho os pés. Sempre os pés na largura do quadril, mais ou menos. Essa distância é um pé do outro. Tá. Na largura do quadril. Beleza. Ó, olhando pra frente, relaxa o corpo paradinho aí. Uhum. Agora, eu vou pedir pra você, Fernanda, fechar os olhos. Tá. Isso. Nessa posição. Uhum. Sempre vou esperar um pouquinho pra dar tempo do seu corpo entender o que que tá acontecendo. E aí, de olhos fechados, eu vou pedir pra você tentar observar se o seu corpo, ele fica paradinho no mesmo lugar ou se você sente que ele oscila. Que ele balança de um lado pro outro. Ele balança. Ele balança um pouco. Um pouco pra trás. E tem hora que vai pra frente também. Isso que é importante. Importante a gente definir, conseguir definir pra onde, pra que lado que é essa oscilação. Se é pra frente, se é pra trás, se é mais pra um lado, se é mais pro outro. Pra onde que você conseguiu definir? Mais pra trás. Mais pra trás. Eu fico fazendo assim pra trás. Eu tenho que corrigir, parece. Isso. Vai, pende mais pra um lado que pro outro? Pra esquerda ou pra direita? Sim, pende mais pra esquerda. Pra esquerda? Pra esquerda. Isso. Tá. Esse é o teste. Pode abrir os olhos. Isso. Esse é o teste. É claro que tem muitas coisas que influenciam no nosso equilíbrio. Mas esse é um dos testes que a gente usa pra saber, por exemplo, se tem fraqueza da musculatura dos pés. Porque se os meus pés não tem uma musculatura forte o suficiente pra me manter no centro, eu começo a oscilar ou pra frente ou pra trás. Por exemplo, se eu tenho um membro mais curto do que o outro, uma perna mais curta do que a outra, eu começo a pender mais pro lado que a minha perna é mais curta. Entendi. Então são sinais que o paciente pode observar e nos dar pra facilitar na hora da confecção da palmilha. Tá. E tem mais esse outro teste que você trouxe aqui, que não é um teste? É um teste? É um teste também. A gente pode chamar de teste? Essa é a plantigrafia que a gente chama. Tá. É um carimbo dos pés. Então a gente vai usar pra saber onde estão os pontos de pressão do seu pé. Entendi. Então através dele a gente vai determinar onde que você está descarregando mais peso em determinadas regiões do seu pé. E dá pra gente fazer ao vivo? Vamos fazer. Vambora. Vamos fazer ao vivo já que eu tô descalça, né gente? Vamos fazer tudo isso aqui. A gente tá falando sobre palmilhas posturais. Você que ligou a televisão agora faz o teste aí na sua casa. Fecha os seus olhos com os pés assim, ó paralelos na largura do seu quadril. Fecha os seus olhos e sente se o seu corpo pende pra algum lugar. Isso é um sinal de desequilíbrio do seu corpo. Vamos lá. Como é que a gente faz o teste? Então esse aqui nós vamos colocar o carimbo aqui no chão. Eu já coloquei... Mas vai carimbar meu pé? Não, não, não. A tinta tá só embaixo. Vou colocar o pé azul. Posso colocar o pé azul, amiga? Meu tapete é novo, Amanda. Tá limpinho. Pode ficar tranquila. A tinta só embaixo, tá? O pé vai sair perfeitinho. Pode pisar. Um só. E tira o outro pé do chão pra soltar o peso todo nesse pé. Tá. Ó o equilíbrio. É, eu já senti pender já. Pode voltar. Posso sair? Pode. E prontinho. A plantigrafia tá feita. Gente, que incrível. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa ver bem certinho. Posso sentar aqui já? Pode. Vamos lá. Ó, mostra aqui, Rô. Essa é a plantigrafia do meu pé. Eu vejo que tem vários quadriculadinhos aqui. Isso. E dá pra você já ver nesse carimbo quais são os pontos de pressão do meu pé? Isso. Olha lá no dedão, tem uma pressão, né? Nos dedinhos também ali, ó. Quanto mais escuro, maior a pressão que tá sendo depositada ali naquela região. Então, olha, tá vendo como os dedos tão sofrendo ali na frente? A região toda ali do antepé, a gente fala da parte da frente dos pés. Geralmente, quando essa região recebe muita carga, é porque há fraqueza da musculatura dos pés, onde o centro de gravidade ganha e a gente começa a pender um pouquinho pra frente. E uma outra... Gente, eu tô impressionada. Muito legal. Outra coisa, pode falar. E outra coisa que a gente observa na plantigrafia também é se preenche muito essa parte ou se ela quase não é preenchida pra gente determinar se o pé, ele é cavo, se é aquele pé mais altinho ou se o pé é plano, pé chato, pé de pato, que a gente costuma dizer, né? Entendi. O meu, no caso, é o quê aqui? O seu pé, ele é um pé que tende a ser um pé plano por uma fraqueza muscular. A hora que solta o peso do corpo, ele tende a esparramar um pouquinho. O músculo não é forte o suficiente pra manter os arcos plantares no lugar. Então, o correto é não ter essa pressão aqui, nessa parte. Nessa parte do pé, não. Esse arco, ele tem que estar todo no ar. Seu músculo tem que ser forte o suficiente pra estar no ar. Ele não pode cair pra tocar o solo. Pode usar essa palmilha em qualquer tipo de sapato? Como é que funciona daí a palmilha? O ideal é que elas sejam confeccionadas pra se adaptar em qualquer tipo de sapato. O que não é muito interessante são sapatos de bico muito fino, sapato... Um salto muito alto. Aí não fica interessante. Uma sapatilha, de repente. Uma sapatilha. Super se adapta. Então, um tênis, uma bota no estilo da sua é super confortável. Então, o ideal é que a gente confeccione uma palmilha só pra você poder usar na maioria dos seus calçados. Em todos os tipos de calçado que você tem. E a pessoa daí tem que usar essa palmilha pro resto da vida, Amanda? Não necessariamente, Fernanda. Essas palmilhas, elas têm o intuito de ensinar o nosso corpo como ele deve trabalhar. Ela não é uma palmilha só pra conter o problema ali. Então, o ideal é que o paciente coloque essa palmilha e os estímulos que existem nessa palmilha ensinem os músculos a maneira que ele tem que trabalhar. Mande uma informação pro meu cérebro, pro meu cérebro entender e o meu corpo aprenda. Assim que o meu corpo aprender a maneira que ele tem que trabalhar, essa palmilha pode ser dispensada. Não volta mais. É uma coisa sensorial. É sensorial. É estímulo tátil. Eu trouxe um modelinho. Que engraçado. Que legal, gente. Essas aqui são protótipos de palmilha, não são palmilhas em uso, mas só pra gente poder ver mais ou menos como elas funcionam. Então, por exemplo, aqui é a parte de baixo de uma palmilha. Tá, vamos ver lá. Fica paradinha pra gente poder mostrar, Amanda. Essa é a parte de baixo da palmilha. A parte de baixo de uma palmilha. A gente pode ver que em determinadas regiões existem elementos específicos. Esses elementos são confeccionados de acordo com essa plantigrafia que a gente fez com o desenho do pé do próprio paciente. Entendi. Então, cada palmilha vai ter um desenho diferente, um formato diferente, uma espessura diferente de acordo com o que o paciente está apresentando ali na avaliação. É totalmente personalizado. É totalmente personalizado. Então, são esses elementos que vão ser colocados em lugares estratégicos no pé pra eles poderem todas as vezes que você pisar sobre essa palmilha, esses elementos vão estimular o músculo que está em contato e mandar informação pro cérebro de que aquele músculo tem que trabalhar. E quais os casos mais indicados pra procurarem esse tipo de tratamento, Amanda? Hoje, a gente atende diversos tipos de casos. Os pacientes acham que só dores nos pés são indicativos de uso de palmilha. Mas não é bem assim que funciona. O maior número de pacientes que a gente atende hoje no consultório procurando um tratamento de palmilha postural são pacientes com disfunções na coluna, como por exemplo a hernia de disco. Tipo eu. É. Tipo eu. Porque a gente sabe hoje que a hernia de disco ela é também um problema biomecânico, um problema estrutural da coluna. Então, a coluna só está sofrendo por algo que está acontecendo em alguma outra região, que no caso pode ser também uma disfunção nos pés. Entendi. Então, casos como a hernia de disco, bursite de quadril, a bursite trocantérica, pacientes que sentem essa dor do ladinho do quadril, às vezes de um lado só ou dos dois, enfim. Faceite plantar, esporão de calcânio, são casos que a gente recebe muitos pacientes que precisam do uso de palmilha. E que é uma dor aguda, terrível, já falamos aqui sobre isso. e que também o problema é biomecânico, então a gente também precisa corrigir as disfunções ali que estão acontecendo. Canelite, aquela dor na canela de quem começa a fazer caminhada, de quem começa a fazer atividade física e não sabe o que está acontecendo, a canelite geralmente ela vem por alguma alteração na pisada, um paciente que pisa para dentro, que é uma pisada pronada, que a gente falou, paciente que pisa para fora, pisada supinada, são todos déficits biomecânicos que desenvolvem a canelite, tanto num atleta amador, aquele atleta de final de semana, como num atleta de alto rendimento, de alta performance. Os atletas podem se beneficiar então dessas palmilhas mesmo? Muito. A gente costuma dizer que todos os atletas deveriam passar para uma avaliação de podoposturologia, que é a avaliação para a confecção das palmilhas, para identificar qual é a sua pisada exata, porque a partir do momento que ele tem a pisada 100% correta, ele melhora até o desempenho e o rendimento na hora da corrida. Olha só, crianças, Amanda, podem usar palmilha? Crianças podem usar palmilha. Em quais casos? Todos esses casos de alterações da postura ou dores, seja nos pés, seja a própria canelite, porém, tem uma ressalva que nas crianças a gente faz o tratamento com palmilhas posturais somente a partir dos 7 anos. Em alguns casos especiais, a partir dos 5 anos, a gente já começa a acompanhar. Mas antes dos 7 anos, geralmente, a gente opta por outros tratamentos de estímulo muscular, a própria fisioterapia. Quem tem pé diabético pode se beneficiar? Pé diabético é muito legal, Fernanda, porque às vezes os pacientes perguntam, nunca ouviram falar de palmilha para pé diabético, mas o pé diabético é um pé muito particular e um pé que exige muito cuidado, porque é muito sensível. Os pacientes com pé diabético não têm sensibilidade alguma. Então nós temos palmilhas especiais com materiais específicos para a completa proteção dos pés. Então os pacientes com pé diabético eles se beneficiam demais com esse tipo de tratamento. E quanto tempo dura uma palmilha dessa, Amanda? Fernanda, ela tem prazo de validade indeterminado. O material utilizado nelas é um material extremamente resistente. Você até trouxe aqui, né? Esses são os materiais que são usados nela. É, não tem nada de medicamento nos materiais, né? Cada um com uma densidade específica, cada um com uma flexibilidade específica, dependendo do que a gente quer estimular e do que a gente quer. Então esses materiais são desenvolvidos próprios para essa técnica e eles são extremamente resistentes. Então geralmente um paciente que faz uma palmilha ele pode usar a mesma palmilha até o final do tratamento. Ele não precisa fazer outra palmilha. Tem um tempo assim, médio ou depende de cada paciente de uso dessa palmilha? Depende muito de cada paciente. Tem pacientes que usam a palmilha por alguns anos, pacientes que usam por alguns meses. Depende muito da reação do organismo e depende muito do caso também. Mas geralmente a gente pede o uso da palmilha inicial de três meses para a gente começar a ver um resultado. Se é uma dor, por exemplo, com três meses de uso da palmilha a gente já consegue ter um retorno benéfico do uso dela. Muito legal. Adorei, Amanda. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada pela participação. Volte mais vezes. Amanda é professora, né, Amanda? Ai, eu sou. É minha paixão. Muito legal. Obrigada, viu, menina? Imagina, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Não, não é?